O PCP requeriu a apreciação parlamentar do Decreto-Lei 133 de 2013 e promoveu o agendamento deste debate em plenário porque as opções políticas que o Governo pretende consagrar e impor através deste diploma são de uma enorme gravidade e têm de ser claramente rejeitadas. É nesse sentido que apresentamos neste momento o projeto de resolução do PCP propondo que a Assembleia da República determine que este Decreto-Lei deixe de estar em vigor. Estamos perante um diploma que, contrariamente ao que apresenta, não é um regime jurídico com os princípios e regras aplicáveis ao setor público empresarial. É antes uma espécie de manual de instruções para o desmantelamento do setor empresarial do Estado, para a destruição das funções económicas e sociais do Estado e para o assalto aos salários, aos direitos e às condições de vida dos trabalhadores destas empresas. Este Decreto-Lei incorpora um novo ataque à contratação coletiva das empresas públicas e locais visando impor uma nova redução da massa salarial destes trabalhadores, nomeadamente procurando reduzir o valor pago no subsídio de refeição, nas ajudas de custo, no trabalho extraordinário, no trabalho noturno. Em algumas empresas e categorias profissionais, a aplicação do articulado da lei resultaria numa redução de cerca de 30% a 40% dos rendimentos reais destes trabalhadores, pois trata-se pela mesma medida o que não tem a mesma organização do tempo de trabalho, nem a mesma pronusidade, nem a mesma exigência técnica, nem o mesmo percurso de negociação coletiva. Aliás, é preciso que fique bem claro que aquilo que está em causa nesta discussão não é menos que o respeito e o cumprimento de princípios essenciais do Estado de Direito. O Governo considera que, em nome da Santíssima Troika, pode passar por cima do que quiser, incluindo toda a regulamentação coletiva de trabalho, em violação flagrante, consciente e assumida face ao espírito e à letra da Constituição da República, mas também em violação do que foi acordado, da palavra dada, do contrato assinado. Mas o próprio Governo e as administrações de muitas empresas públicas já reconheceram que o decreto-lei não pode ser cumprido. E assumiram esse compromisso. E diversas empresas públicas assumiram que não vão cumprir total ou parcialmente o conteúdo do famigerado artigo 18º deste decreto-lei. Não nos venham falar em rigor na gestão das empresas. É que o problema da falta de transparência está ligado à destruição dos mecanismos que permitiam o controle de gestão por parte dos trabalhadores, que aliás foram os primeiros a alertar para infames situações de gestão ruinosa ou mesmo corrupção que aqui abordámos, como foi o caso da venda de sucatas na rede ferroviária ou os milhares de milhões de euros perdidos em contrato de swap. O que este decreto-lei representa é uma gravíssima ofensiva e um passo mais no caminho que o Governo insiste em trilhar de reconfiguração do Estado e das suas funções sociais e económicas, sempre com a mesma regra. Estado mínimo para os trabalhadores e para o povo, Estado máximo para os grandes grupos económicos e financeiros. É urgente e indispensável travar este caminho. E é urgente que a Assembleia da República de libere para que este decreto-lei deixe de estar em vigor, cumprindo o seu papel de órgão de soberania na defesa do interesse nacional, na defesa dos trabalhadores e do povo, na defesa do Estado de Direito. A próxima vez que vierem aqui falar de ONU, sociedade intelectual, a nossa proposta é que prolonguem esse raciocínio e façam e pratiquem essa atitude no debate. Eu queria pedir aos senhores deputados que nos deem um exemplo, um só para a amostra, só um, de uma empresa de metropolitano a transportes públicos da Europa que dê lucro, com as receitas dos bilhetes. Façam favor. Uma empresa europeia ou de um país americano que dê lucro com as receitas dos bilhetes e que não tenha aqui uma contribuição do Estado para garantir a função económica e social dessas empresas. Os senhores agora a seguir vão falar da nave e da gestão de tráfego aéreo e vão dizer muito bem do setor público e dos trabalhadores do setor público, mas vão-se esquecer do que estão a dizer agora, de que é preciso roubar os trabalhadores desta forma e traí-los como estão a fazer com este decreto-lei. Os senhores vêm aqui falar do grave problema do endevidamento das empresas públicas. Nós perguntamos quem é que o criou. Foram os trabalhadores? Foram os utentes? Ou foram os administradores que os senhores nomearam? Ou foram os governos do PSD, do PS e do CDS, ao longo de quase 38 anos? Essa é que é a questão, senhores deputados. É ou não é verdade que as empresas públicas estão mais endividadas agora, dois anos e meio depois dos senhores terem tomado posse do Governo? É ou não é verdade? É ou não é verdade que já foram milhares e milhares de euros, milhões e milhões de euros de dinheiro em swaps para as empresas do grande capital? Não era preciso nada disto para responder ao problema do endevidamento, senhores deputados. Alguém acredita que para reforçar o controle financeiro e o papel do IGCP era preciso trair os trabalhadores e roubá-los desta maneira? Temos aqui que dizer, terminando, senhora Presidente, fazer aqui um registro de que lamentamos que apesar de o PS ter dito que não acompanha o número 4 do artigo 18 deste decreto-lei, também era só o que faltava, lamentamos que tenha sido dito que existe do ponto de vista estratégico um consenso com aquilo que este decreto-lei trouxe de novo. É precisamente do ponto de vista estratégico que este decreto-lei e esta política exigem um forte combate e uma firme rejeição. E é esta, mais uma vez, a demonstração das razões fortes que os Estados Unidos e o povo têm para a necessidade urgente de que este Governo seja derrotado de uma vez por todas. Obrigado. 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 Obrigado.